First first Perigo isso Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está aqui mais um vídeo no Book Galaxy Finalmente todas as minhas encomendas da Black Friday deste ano chegaram E eu vou fazer aqui hoje com vocês um unboxing Do que eu recebi da Amazon E também um book haul do que eu já recebi da Saraiva e da Submarina Porque eu não me contive e eu já abri Mas eu fiz um unboxing no meu Instagram Mas hoje eu vou abrir com vocês os livros que eu comprei na Amazon E vou mostrar o que eu comprei nas outras lojas Então vamos lá Quem viu meu vídeo anterior falando sobre meu planejamento para a Black Friday Deve lembrar que eu tentei me ater em comprar só algumas continuações Ou livros de autores que eu estava esperando faz tempo Mas o que aconteceu na verdade Na prática a coisa foi um pouco diferente Acabei comprando uns livros que eu nem sabia que eu algum dia iria comprar Porque estava barato Essa coisa de pessoa acumuladora de livros Mas vamos lá, vamos abrir isso aqui Então essa é a minha caixinha da Amazon E eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e quanto eu paguei nesses livros Vamos lá Essa faquinha, essa faquinha maravilhosa Eu já usei para fazer unboxing com ela uma vez É porque eu não sei onde está o meu estilete Essa é verdade Meu, está caindo um toro lá fora Tanto que são 3 horas da tarde Eu achei que ia estar um dia super lindo para poder aproveitar a luz natural na minha sala para gravar E estava tipo, eu tive que ligar o abajur por estar essa luz bizarra Mas então vamos lá Eu vou abrir para vocês rapidamente Ah, vamos lá aos livros que eu comprei na Amazon Infelizmente, esse ano eu não achei promoções tão boas quanto eu achei ano passado Quem assistiu meu vídeo da Black Friday do ano passado Deve ter visto que eu peguei umas pechininhas aí a 6, 5 reais Esse ano eu não consegui essas pechinchas Primeiro livro que eu vi que na verdade muita gente também aproveitou a promoção Foi Matador 5 do Kurt Vonnegut Ele é capa dura, tá? É da editora intrínseca E esse livro aqui ele se passa na Segunda Guerra Mundial Fala sobre a destruição de uma cidade alemã E esse livro aqui eu paguei 14,90 Que eu já estava com vontade de ler ele já faz um tempo Inclusive eu acho que eu cheguei até ver umas promoções no Kindle Mas quando eu vi que estava 14,95 E por essa edição capa dura eu falei, bora lá Então vamos ver o que vai ser Outro livro que eu comprei aqui na Amazon Foi O Primeiro Homem Que é a biografia de ninguém menos do que do Neil Armstrong Que foi o homem que pisou na lua lá em 1969 Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou louca por biografias E fiquei muito interessada por esse livro Ele estava por um ótimo preço Paguei só R$20,99 Fiquei muito feliz de ter adquirido ele nesta Black Friday Próximo livrinho aí que eu comprei na Amazon Nesta Black Friday Foi O Poderoso Chefão Esse livro aqui também é um livro clássico Que eu estou querendo ler há muito tempo Não achava promoções muito boas Mas nessa Black Friday Achei aí por R$19,98 Então também achei que foi uma boa compra Eu gosto muito de conferir obras que foram adaptadas pro cinema depois E esse livro aqui estava por um preço bem bacana Steve Brussati Como você pronuncia esse sobrenome? Brussati Brussati? É Olha esse livro Dinossaurinhos! Ai, ai! Próxima compra aí na Black Friday Foi Ascensão e Queda dos Dinossauros Do Steve Brussati E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro Porque ele fala sobre os dinossauros De uma forma até mais didática Então contando como foi a época que os dinossauros reinavam na Terra E como vocês sabem eu gosto muito de dinos Fiquei super feliz que estava num bom preço Na verdade esse livro ele estava custando R$30 E teve uma oferta relâmpago da Amazon por R$22 Então aproveitei Saiu R$22 e uns quebradinhos aí Próximo livro que comprei na Amazon foi Um Tom Mais Escuro de Magia Da V. Schwab Eu já li esse livro Só que eu li ele no Kingdom Unlimited E como eu tenho fisicamente a continuação dele Que é o Encontro de Sombras Eu resolvi comprar pra poder ter os dois E também reler Porque eu queria muito reler esse livro Porque é maravilhoso E eu aproveitei que ele deu uma baixadinha aí Eu achei que eu paguei R$25 nesse livro Próximo livro comprado na Amazon Na Black Friday deste ano Foi Contato de Emergência Da Mary Choi Gente, esse livro aqui Pra ser sincera Eu vi as pessoas falando bem dele no Twitter E eu achei a capa tão lindinha Que eu resolvi comprar sem ler muito bem a sinopse Não sei, eu tô falando de verdade Porque eu comprei assim Só porque eu achei a capa extremamente fofinha Muito bonita E ele saiu aí pela Bagatella De R$22,99 Próximo livro que eu comprei Esse aqui sim Entrou nos meus critérios Na verdade tem a ver com continuações Que eu estava esperando abaixar o preço faz tempo E foi O Sonho do Tigre Da Colleen Hook Eu li os primeiros quatro livros Na Mausão do Tigre Lá em 2014, 2015 E quando lançou esse aqui O preço nunca baixava Nunca baixava Custava tipo uns R$50 Na Amazon Nunca via por menos que isso Sério O máximo que eu vi chegar Foi R$45 E eu consegui comprar na Black Friday Agora por R$23,99 Nossa, essa capa me assusta Gente, essa capa não tá bonita Tá? Desculpa Os livros dessa saga São geralmente muito bonitos Mas esse aqui tá assustador A cara desse homem Último livro Que eu comprei na Amazon E foi um dos que eu gostei mais De ter comprado na verdade Foi Battle Royale Gente, Battle Royale É aquele tipo de livro Que eu sempre tive muita curiosidade de ler Mas nunca tinha ido atrás E eu vi que ele estava Numa promoção muito boa Porque ele é um livro grande Um livro grosso E ele saiu por R$25,98 E eu sempre estive muito curiosa Pra conferir esse livro Porque dizem que na verdade As principais distopias Principalmente Jogos Vorazes Foi muito inspirada Neste livro Nessa história Conheço várias pessoas Que falaram que este livro É muito bom E que eu não vou me arrepender E espero ser uma das minhas leituras Em 2020 Acabou os livros da Amazon Esses foram os livros da Amazon Mas eu também tenho livros aí Submarino E Saraiva Pra mostrar Então vamos lá Da Saraiva Também foi aquela coisa de Eu aproveitei O que estava Talvez não fosse minha intenção Até comprar Um deles foi esse livro aqui Daqui Pra Baixo Do Jason Reynolds E esse livro eu também vi Críticas muito boas Em muitos lugares As pessoas falam que é um livro chocante Um livro necessário Eu sei que fala sobre O assassinato de um garoto E o irmão dele Lidando com as consequências disso Mas eu fiquei até meio Achei meio estranho Porque quando eu abri o livro Eu vi que ele é meio Escrito como se fosse em poemas E não é muito bem A minha praia Mas Levando em consideração Que eu paguei 8,91 nesse livro E como eu paguei no boleto A visa na Saraiva Eu ganhei desconto de 8 reais Então esse livro saiu por tipo 90 centavos Eu acho que valeu a pena Estou curiosa pra ver Mas eu espero que seja bom Eu vi críticas muito boas Então também estou com Expectativas boas Pra esse livro E também parece uma leitura Extremamente rápida Por não ser uma prosa Tradicionalmente falando Na Saraiva Além desse livro Que eu comprei Eu também comprei Este box Do Gabriel Garcia Marques Eu vou abrir ele agora Com vocês Sabe o que eu não tenho? Eu acho que eu estou O tempo todo olhando Para o lugar errado Vamos lá Então o que tem Nesse box Aqui do Gabriel Garcia Marques O box Com os 3 livros Saiu por 67 reais O primeiro livro aí Do box É Crônica de uma morte anunciada A Diego Nessa mãe espaçada Bem confortável Parece pra leitura Parece um tipo de livro Rapidinho pra ler O segundo Um dos que eu estava Mais empolgada Quando eu vi no box Que é o Amor nos Tempos Do Cólera Fiquei super empolgada Porque eu também Aquele tipo de livro Que eu sempre quis ler Mas sempre passava Na frente outras coisas Ou não priorizava Pra comprar E outro aqui Que eu estava quase Comprando apenas ele Mas quando eu vi Que tinha no box Eu resolvi comprar A gente com o box Que é 100 anos de solidão Que é um dos livros Que eu Não que eu me envergonhe De nunca ter lido Porque eu acho Que a gente sempre Vai ter tempo pra ler A gente não pode se sentir Culpado Por não ter lido algo ainda Que todo mundo leu Mas é o tipo de livro Que eu fico ansiosa Pra ler algum dia Porque eu só tenho Visto coisas boas E tenho visto coisas muito bons E gente Olha essa Eu acho essa edição maravilhosa Acho que a editora Record Arrasou demais Muito, muito bom mesmo É o tipo de coisa Que vale a pena Ter na estante E vale a pena a gente ler Também pra tirar As nossas próprias confusões Sobre a leitura Esses foram os livros Que eu comprei Na Saraiva Agora Eu vou mostrar O que eu comprei Na Submarino E eu acho que foram As melhores compras Eu acho Assim Em relação a custo-benefício E coisas que eu estava querendo Esses também No Opedex São os critérios Que eu tinha estabelecido Sobre livros especiais Ou continuações E foram As edições especiais De colecionador Aí dos Instrumentos Imortais Da Cassandra Clare Também já mostrei Eu acho que em dezenas De vídeos aqui Que eu já li o primeiro Que na verdade Contém o primeiro E o segundo livro Eu li no começo do ano Falei desse livro E agora eu comprei As continuações Outras edições De colecionador Eu acho essas capas Fenomenais Fica muito bonito Na estante A única coisa Que eu acho Um pouco desconfortável É a diagramação Como eles são Dois livros E um só Eu acho que a editora Deu uma Acho que dá pra ver Talvez um pouquinho Então veio esse aqui E o outro É a finalização Dessa saga Que é a Cidade das Amas Perdidas E Cidade do Fogo Celestial Também nessa edição especial Super bonita E gente O mais legal de tudo Tá Esse aqui Ele acabou assinando Muito de preço Na Amazon Ele sempre ficava Entre 50 60 reais E eu paguei 35,99 Eu fiquei muito feliz Que foi metade do preço De quanto ele estava E esse aqui Na verdade Ele é meio que um lançamento Eu não sei exatamente Quando que ele lançou Mas faz pouco tempo Que ele estava aí Disponível E ele também estava bem caro Estava 80 reais Eu tinha colocado Pra monitorar o preço Lá na Amazon Estava uns 80 85 Já chegou a 90 Em alguns lugares E esse aqui Na Black Friday E aí na Submarino Eu paguei 63,99 Então pra mim Foram boas compras Porque são livros especiais Que eu estava esperando Faz um tempo Consegui pegar por um bom preço E vai completar a minha coleção E a minha última comprinha De todas aí Que eu comprei Na Black Friday E na Submarino Foi É a questão ilustrada De Harry Potter E o Prisioneiro de Azkaban Eu já tinha comentado Que eu estava na verdade Monitorando até o Cálice de Fogo Que eu queria comprar Os dois de uma vez Mas o Cálice de Fogo Não baixou o preço Então eu aproveitei Para comprar O Prisioneiro de Azkaban Que estava 62,99 E esse também É um dos meus preferidos Da saga de Harry Potter Olha esse bicocho E eu estou até aqui Pensando se tem mais coisa Mas não gente É isso Foram esses livros Que eu comprei na Black Friday Esse ano Inclusive Talvez eu nem devesse Ter comprado tanto Porque eu tenho muitos livros Para ler Essa é a verdade Bom gente Foram essas minhas comprinhas Da Black Friday Esse ano Espero que tenham gostado Desse vídeo Agradeço muito Novamente Para vocês Estar sempre aqui Estou preparando Alguns especiais De fim de ano Está uma correria Minha vida no trabalho Estou mais louca Que o peão Da casa própria E Eu fiquei bom Bom gente É isso Um grande beijo Um grande beijo Para você E não esquece De colocar nos comentários Se você já leu Alguns desses livros O que você comprou Na Black Friday Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau gente Não consigo tirar os livros Não consigo tirar os livros Do box Eu vou estragar o box Um momento Um momento Tchau